Enquanto eu vou contendo uma lágrima Te olhando eu te peço calma, calma Pra que esse orgulho que me tira a paz Seu olhar me diz te amo demais Foi só uma briga toa e só vai passar Não existe outra pra me completar Mesmo pra gaminha tira em suas mãos Pra te ter aqui no meu coração Além de mim, além dos nossos planos Cheio de defeito, mas eu te amo Que a gente sente, pega fogo e é quente Vem, não esconde Se eu te peço calma é pra você ficar Aqui comigo, preso no meu olhar Falo no segundo, meu amor, eu juro Nunca mais brigar Bora cantar comigo, Cristiano Neves Valeu, molequezão, vamos lá Foi só uma briga toa e só vai passar Não existe outra pra me completar Mesmo fraco me atira em suas mãos Pra te ter aqui no meu coração Além de mim, além dos nossos planos Cheio de defeitos, mas eu te amo O que a gente sente, pega fogo e é quente Se eu te peço calma é pra você ficar Aqui comigo, preso no meu olhar Falou no segundo, meu amor, eu juro Além de mim, além dos nossos planos Cheio de defeitos, mas eu te amo O que a gente sente, pega fogo e é quente Vem, não esconde Se eu te peço calma é pra você ficar Aqui comigo, preso no meu olhar Falou no segundo, meu amor, eu juro Nunca mais brigar Nunca mais brigar Nunca mais brigar